Dia 10, pessoal, é aniversário do Osmar, né amor? É. Aniversário do Osmar. Só que eles não vão estar aqui, eles vão estar na... Disney. Na Disney. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu e o Osmar fizemos. Tá bom. Não é não, Osmar? Lógico. Elas são ingratas, não são ingratas? Eu tô até batendo papo, batendo perna pra lá. São ingratas, pessoal. A gente fez... O que a gente fez, Osmar? Estrogonofe, arroz... Estrogonofe... Estrogonofe... Arroz... Olha só. Gente do céu. Olha isso daqui, o que a Vanessa aprontou pra gente. Olha aqui. Não, foi a Anja. Olha isso aqui. Ela está experimentando. Olha isso daqui. Um arrozinho. Oh, meu Deus do céu. Deus multiplique mais e mais. Abençoe. Um vinho, mas aquele vinho... É suco de uva, tá, Dussão? Suco de uva. Não é? Um suquinho, né? Porque a gente comendo tudo isso aqui tem que ter uma coisa light, né? Um suco, né? Uma saladinha. Oh, meu Deus. O que você tem a dizer, Vanessa? Eu? Estou com fome. Estou com fome. Eu tenho a dizer que estou morrendo de fome, gente. E tem gente que já está, né? Como é? Quem que está? Olha lá. Ninguém já está comendo. Comendo e assistindo. Eu? 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 Voltei aqui a gravar E eu vou explicar pra vocês o porquê Que eu não gravei o dia todo Gente, o nosso celular, ele tinha sumido Sumiu, gente, ele sumiu Pela casa, a gente não sabia onde ele tava Não sabia se tava no meio dos brinquedos do Miguel Não sei, gente, só sei que a gente caçou, caçou E não tava achando Até que a gente achou ele, gente, adivinha onde que ele tava Ele tava Nos meios do sofá, assim, sabe Porque como esse sofá é retrato A gente abriu ele pra gente dormir, que a gente dormiu aqui no sofá E a gente abriu ele, então acho que ele caiu No meio do sofá e a gente não sabia onde tava Aí tá, achamos o celular Aí tava sem bateria, aí coloquei pra carregar, tal Peguei ele agora Então, gente, o que aconteceu? A gente já almoçou A gente já jogou conversando A gente tava aqui até agora de boa Mas aí, lembra da surpresa Da surpresa Tuas marcas, aniversário dele dia 10 E vamos adiantar pra hoje Porque eles vão pra Disney, né, gente? Segunda-feira eles vão pra Disney Aí, gente, a Laurinha acabou de dormir aqui, ó Ela tá dormindo O Reginaldo e o Osmar foram no mercado Eles já devem estar chegando Por isso que eu tô falando rápido Eles foram no mercado E o Reginaldo tinha a missão, gente De comprar a vela escondida do Osmar Ih, meu Deus Agora eu tô ansiosa pra saber se deu certo e não deu E a Vanessa tá fazendo o bolo, gente Eu acabei de fazer a Laurinha dormir Eu vou lá pra cozinha agora E vou mostrar pra vocês como que tá aí o processo do bolo Vamos ver o que que ela fez aqui até agora Só as partes mais gostosas, gente Brigadeiro Brigadeiro de leitininho E o chocolate meio amargo Que delícia E vai temorando ainda, gente Vai temorando no bolo ainda E aí, eu esqueci que a gente tem que fazer o brigadeiro pra colocar em cima Ah, então eu vou fazer o brigadeiro É, o brigadeiro Então eu vou fazer o brigadeiro Eu vou fazer mais um pouco, ó Então vamos fazer esse brigadeiro, gente E depois, a hora que eu vou fazer a surpresa do Osmar Eu ligo a camada pra vocês, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Tadinha É a outra A outra Muitos anos de vida bom dia comprando aquele pãozinho gostoso olha aqui quem tá dando risada pro papai quem que tá dando risada pro seu papai quem que é bom dia né fala bom dia para mim fala bom dia papai bom dia é meu amor você dormiu bem dormiu graças a deus né minha princesa gotosa do papai bom dia viu Deus te abençoe então vamos começar o dia com aquele pãozinho gostoso né meu amor você não pode comer pãozinho ainda ainda logo logo papai vai soltar aquele pãozinho na sua mão assim você né amor manda beijo para o pessoal fala bom dia olha a Ana hoje é domingo gente olha o mercado a lá tchau e aí e aí ok baby only words inside these pages you just hold me and I won't ever let you go wait for me to come home um um uh um 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 Tchau, tchau O que você está apontando aí, menina? O que você está apontando aí? Fala, pediu papai Oi, gente Agora eu vou fazer um café aqui da manhã E por favor, gente Não reparem a minha cara de ontem Que essa cara que ainda, gente, é de sábado à noite Então, hoje é domingo, né? Pois não, já falou pra vocês Eu vou preparar aqui o café E enquanto a água está fervendo Acabou de começar a ferver E vai começar a ferver ainda, né? Eu vou fazer o pãozinho, né? Passar manteiga no pão, né, gente? Como de costume, né? Agora você vai fazer dois pão Ou três pão? Três pão Três pão? Três pão Tá em fase de crescimento Tá em fase de crescimento? Vamos passar manteiga em três pão Vamos passar manteiga em três pão Vamos passar manteiga em três pão Manteiga em três pão É amor, eu amo muito você, tá? É amor, eu amo você. É amor, é? Não!